Busquei 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 Meus sonhos antigos comecei a cantar E desde esta feita não me reconheço Nem sei se mereço amar e sorrir Minhas pelixas de gala são os teus carinhos Que abrem caminhos pra mim prosseguir Minhas pelixas de gala são os teus carinhos Que abrem caminhos pra mim prosseguir Minhas pelixas de gala são os teus carinhos